Natal Natal da estrela guia Natal do menino Jesus Blim-blom, blim-blom, blim-blom Bate o sino na matriz Papai e mamãe rezando Para o mundo ser feliz Blim-blom, blim-blom, blim-blom O Papai Noel chegou Também trazendo presentes Para a vovó e pro vovô Natal, Natal das crianças Natal da noite de luz Natal da estrela guia Natal do menino Jesus Natal, Natal das crianças Natal da noite de luz Natal da estrela guia Natal do menino Jesus Blim-blom, blim-blom, blim-blom Bate o sino na matriz Papai e mamãe rezando Para o mundo ser mais feliz Blim-blom, blim-blom, blim-blom O Papai Noel chegou Também trazendo presentes Para a vovó e pro vovô día 2 Natal da estrela guia Natal da US Natal da estrela guia Natal da US Ebung, músicos com 140 rum O 차 não tinha sabret Hund Natal da estrela guia Natal da站 Onde a neve cai, sinos festejam a noite de Natal Os pinheiros brancos de neve São como torres de uma catedral Lá onde a neve cai, sempre por sob a lua tropical O Natal é sempre oração Oração de paz universal